Perdi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na doce da Que vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amor é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amor é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Que comigo ia ser bem melhor